É pau, é pedra É uma bandeira, é uma tinta pereira É madeira de vento, bambu da rimanceira É uma esterra fotutu, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vau, festa da plumieira É a chuva, chovendo, é a cabeça A ribeira das águas do mar e o sol É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no chão, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto descosto, é um pocão sozinho É um strep, é um prego, é uma punta e um bumbum É um pingo pingado, é uma punta e um cão É um peixe, é um gesto, a má preta brilhando É a luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É uma garrafa de cana, é o estilacho na estrada É o projeto da casa, é o capo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo em marra É um belo horizonte, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verral É a promessa de vida, não tem o coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um peito de talco, pouco sozinho São as águas de março, fechando o verral É a promessa de vida, não tem o coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Corpo sozinho, pouco sozinho É um pouco sozinho, sou o trate de talco Águas de março, fechando o verral É a promessa de vida, não tem o coração É pau, é pedra, é o fim do caminho Rás projitoco, pouco sozinho Pau, pedra, é o fim do caminho E o resto de toco é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Restos de toco, um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Restos de toco, um pouco sozinho Pedra, caminho, pouco sozinho Pedra, caminho, pouco sozinho Pedra, caminho, é um pouco